Bem, agora a gente vai para uma etapa da reabilitação, já pensando também no retorno esportivo. Então a gente vai começar a trabalhar com os pacientes de pivô sobre o coelho, de movimentos rotacionais. A gente vai iniciar primeiro com as cariocas que a gente chama, tá? São esses movimentos aqui, onde a gente já faz, começa a trabalhar pequenos pivôs sobre o coelho. Valeu! Isso, voltou, chegou, chegou, já volto. Valeu! Chegou, já voltou. Isso, mais uma, vamos só tentar colocar um pouco mais de velocidade, duas chegadas. Acelerou, acelerou, isso, chegou, voltou. Valeu! Boa! Mais uma, mais uma. Fechar. Aí, eu falei. Fechar. Ok.